Olá galera, bem de instalar Neon Nastrão É meio claro ainda, não vai dar pra vocês verem direito, mas eu vou gravar de noite também Mas aí ó, bem da hora né Nas laterais, atrás e na frente Nastrão do mal Tem vários efeitos aqui que você pode escolher, várias cores Branco, branco não vai dar pra vocês verem agora Tem azul Aí tem esse azul claro, certo? Tem azul escuro Azul mais escuro Verde Seu verde Certo E tem efeito também que você pode tocar sozinho ou pra tocar com a música Pra acompanhar a música, entendeu? E tem esse aí que fica trocando de cor Sozinho Aí vai mudando as cores sozinho esse Beleza Tá longo Dá pra ver ou senão? É, tá vendo as perdão Vai, amor É, tá vendo as ordensas? É, tá vendo as perdão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL